Salve, salve Vale Concurseiro, tudo bem com você? Professor Highlander, seu professor de Química aqui do Vale Concursos. É um prazer estar com você em mais uma aula, mais uma super dica aqui no nosso canal do YouTube. Sempre trazemos assuntos pertinentes às mais variadas bancas, aos mais variados concursos e hoje não será diferente. Hoje eu vou bater um papo super especial com a galera que vai prestar o concurso do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. Galera, vou tratar de um assunto aqui hoje que esteve presente em nada mais, nada menos que todas as provas existentes do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. Todas as provas tiveram uma questão relacionada a esse assunto. E quando eu digo pra vocês, quando eu trato sobre Química aqui pra vocês no canal, eu sempre falo, eu sempre gosto de ressaltar que a Química não tem aquele peso que a Língua Portuguesa tem, que o Direito Penal tem. Só que a Química tem uma responsabilidade muito grande na sua prova. Por quê? Se você, Deus que te livra e te guarda, zero uma prova de Química, de que adiantou se acertar 20 questões de português? De que adiantou se fechar a RLM? Nada. Então, é importante que você entenda e aprenda os conceitos fundamentais para que você possa garantir. Claro que a gente quer aquele máximo, né? A gente quer o quanto mais possível, a maior quantidade possível, né? Garantir a maior quantidade de questões. Porém, entretanto, todavia, nós não podemos de jeito algum zerar a disciplina de Química. Assim como Física, assim como Biologia. Muitos concurseiros cometem aí esse erro, né? De negligenciar o estudo da Ciência e da Natureza, no caso do concurso do Corpo de Bombeiro Militar de Minas Gerais, por exemplo. Na última prova que nós tivemos, uma grande massa de alunos, um número grande, zerou ou Física ou Química ou Biologia por falta de atenção. E a prova de Química, gente, estava relativamente fácil. Não estava uma prova. Tinha uma questão mais complexa, um pouco, mas as outras questões estavam, assim, muito simples. Conceitos básicos e fundamentais. E hoje, eu não poderia deixar de trazer para você a parte introdutória, que a gente chama de Química Geral. Beleza? Então, já deixa o seu like, deixa o seu gostei aqui no nosso vídeo, para você acompanhar o assunto que nós vamos tratar aqui hoje. Para a gente começar, eu quero falar para você o seguinte. Existe uma expressão dentro do ramo, dentro do campo do estudo da Química, que ela diz o seguinte, Olha, a natureza, ela é um vasto laboratório químico, no qual se formam todos os tipos de decomposições e composições. O responsável por tais belas palavras é Antoine Lavoisier, o grande, o célebre cara que demonstrou para nós a lei da conservação das massas, que fala para a gente lá na estequiometria que a massa dos reagentes de uma reação deve ser igual à massa dos produtos de uma reação. Então, nós temos esta fundamental característica. Mas qual é o objetivo de Lavoisier quando traz essa palavra? A natureza é um vasto laboratório. Porque o objeto de estudo da Química é a matéria. O que é a matéria? Tem gente que vai para um concurso do gabarito do que é o concurso do corpo de bombeiro militar, concorrido da forma que é e não sabe o que a Química estuda. A Química, cara pálida, estuda a matéria. Matéria é tudo aquilo que possui massa e ocupa lugar no espaço. Você é uma matéria. Porque você possui massa e você ocupa um lugar no espaço, que é o que a gente diz do volume ocupado. Então, quando ele diz a natureza é um vasto laboratório, quer dizer que na natureza nós encontramos distintas, diferentes matérias que são repartidas, subdivididas, através de diversos elementos que nós podemos formar tanto composições como decomposições diferentes. Estas transformações, nós subdividimos ela aqui em dois grupos que nós vamos falar daqui a pouquinho dela. Então, a primeira coisa que nós temos que entender é isso. O que a Química estuda? A Química estuda a matéria. Matéria é tudo aquilo que possui massa e ocupa lugar no espaço. Tudo aquilo que possui massa e ocupa lugar no espaço. Mas a Química, ela trata não somente da matéria em si. Ah, eu pego aquilo que possui massa e ocupa lugar no espaço. Mas de o que que eu estudo desta matéria? A Química, ela é a parte da ciência onde nós vamos estudar todas as transformações, propriedades relacionadas aos materiais, aos elementos químicos, aos elementos dispostos aí na natureza. Então, quando eu pego, por exemplo, para analisar este pincel, que é o que eu chamo de sistema, na Química, sistema é o nome dado a toda porção da matéria tomada como estudo, utilizada para o estudo, tudo que pode acontecer, tudo que pode modificar ou não, este pincel é estudado dentro da Química através das reações, através da composição, através dos elementos que compõem e assim sucessivamente. Mas um dos agentes, um dos fatores que influenciam diretamente na transformação da matéria é a energia. Tanto que, na natureza, nós encontramos a matéria em quê? Em três diferentes estados de agregação de partículas, em três diferentes estados de estados físicos da matéria. Então, a energia, ela é o agente capaz de modificar, por exemplo, estes estados físicos. Que estados físicos são estes, professor? O estado sólido, líquido e gasoso. E algumas características sobre o estado sólido, líquido e gasoso, é importante que você saiba. Assim como as relações de forma, as relações de organização e as relações de volume dos estados de agregação de suas partículas. Aqui, eu quero abrir um parêntese muito importante para falar com vocês, que é o seguinte. Estados de agregação de partículas e estado físico da matéria é a mesma coisa. Nós só demos ali um novo nome. Nós só atribuímos uma nomenclatura diferente. Então, nós estamos tratando aí da mesma coisa. A matéria, ela é encontrada na natureza em três diferentes estados físicos desta matéria. Ou estados de agregação de suas partículas. Esses estados, eles são classificados, eles são relacionados de acordo com a sua forma, de acordo com o seu volume e de acordo com a força de relação entre suas partículas. Essas forças de relação, a gente chama de forças de coesão ou forças de repulsão. As forças de coesão são forças de atração das partículas, ok? Quanto maior esta intensidade, quanto maior esta força de coesão, quer dizer o quê? Quer dizer que eu tenho partículas mais juntas, mais unidas, o que proporciona algumas propriedades, que eu vou trazer para vocês também, numa próxima oportunidade, falando aqui sobre as propriedades da matéria. Beleza? Então, os três estados físicos da matéria, os três estados de agregação, eles podem ser classificados, eles podem ser orientados de acordo com a sua forma, volume e força entre as partículas. O estado sólido, ele é caracterizado, ele é orientado por possuir uma forte, uma incidente força de coesão. Ou seja, uma incidente força de atração entre as suas moléculas. O que faz com que uma das características dos corpos que estão no estado sólido é a rigidez. Por exemplo, o pincel aqui, nós dizemos que é rígido, não é isso? Então, é porque as partículas estão fortemente unidas, né, através da força de coesão. Mas quais outras características o meu estado sólido possui? O meu estado sólido possui... Deixa eu dar mais só um pouquinho de água aqui... Garganta seca. Vamos lá. O meu estado físico, o meu estado sólido possui a sua forma e o seu volume fixo. Preste atenção numa coisa. Quando você vai utilizar qualquer tipo de matéria, qualquer tipo de material e ele se encontra no estado sólido, primeiro, para você inseri-lo em algum recipiente, ou o recipiente deve ser maior do que o seu material no estado sólido, ou você deve modificar aquele material, aquele componente, para que ele possa se adaptar àquele recipiente. Então, nós temos aqui que a forma e o volume dos corpos, dos materiais que se encontram no estado sólido, são fixos. Tanto a forma quanto o volume, eles independem, ó, independem do próprio... do recipiente, né, da vasilha, vamos dizer assim, em que está sendo inserido, em que está sendo colocado, tá? A organização é alta. O que é essa organização alta? Forte força de coesão, tá? Com predominâncias de forças de coesão, forças intensas entre as suas partículas. O que proporciona ali a primeira característica, que é a rigidez, beleza? Já no estado líquido, nós temos uma força, uma organização intermolecular mais maleável. Esta organização mais maleável, ela proporciona para a gente o quê? Ela proporciona para a gente a relação, uma força intermediária. Existe um pouco de repulsão e existe também um pouco de coesão. Por isso que a principal característica dos corpos, dos materiais que se encontram no estado líquido, é o quê? A forma variável. Todo e qualquer tipo de material que se encontra no estado líquido, ele se adapta ao recipiente com facilidade. Então, é por causa dessa predominância, né? Dessa maleabilidade entre as forças de repulsão e de coesão, ok? Como fica a forma e o volume no estado líquido? A forma, ela é variável, portanto, nós percebemos que, se eu virar esse copo de água que eu estou utilizando aqui em um outro recipiente de formato diferente, esta água vai se adaptar ao novo recipiente, certo? Então, isso é possuir a forma variável. Já o volume é fixo. O que é o volume? A quantidade, né? A concentração de massa, ela é também, ela é fixo, tá? Já no estado gasoso, nós temos uma organização, que eu vou até sublinhar aqui, olha, para que você possa tomar nota, nós temos uma organização desprezível. O que significa esta organização desprezível? Significa dizer que, no estado gasoso, há predominância de forças de repulsão entre as moléculas, o que faz com que tanto as formas quanto os volumes dos gases sejam variáveis. Vão existir para a gente ali várias possibilidades. E quanto maior o recipiente, maior é a sua variabilidade de forma e volume. e menor, né, é maior, quer dizer, são as forças de repulsão entre as partículas, entre as moléculas, ok? Então, os três estados de agregação das moléculas são sólido, líquido e gasoso. Mas esses três estados, um mesmo material, pode ser encontrado na natureza em qualquer, em quaisquer um destes. E é por isso que nós temos os processos ou as mudanças de estado físico. O que acontece, qual é o processo que acontece quando um tipo de material sai do estado sólido e depois você utiliza ele no estado líquido? Do líquido para o gasoso. Do gasoso para o líquido. A primeira coisa que eu quero que você entenda é que esta mudança, esta modificação do estado físico está diretamente relacionada a quê? Ao conceito de energia que eu falei lá no início, que a energia é um agente capaz de promover a transformação da matéria. Então, quando eu tenho a minha matéria no estado sólido e esta matéria vai em direção ao estado gasoso, está acontecendo o que nós chamamos de absorção de energia. Quando a minha matéria está no estado gasoso, um material com forças de repulsão em direção às forças de atração, forças de coesão, nós temos uma relação chamada de liberação de energia. Ok? Aí, nós temos que pensar no seguinte, olha só, como que é chamado o processo de mudança do estado sólido para o estado líquido? De sólido para líquido, eu dou o nome de fusão. Ok? Lembra sempre do gelo, do cubo de gelo. Quando você tira o cubo de gelo lá do congelador, ele derrete, ele se transforma em água. Então, você tem água no formato sólido, é água no formato líquido, porque ocorreu a fusão, porque o gelo absorveu calor, energia do ambiente, chegando assim ao estado líquido. Este mesmo cubo de gelo, se você deixar ele ali no ambiente por mais algum tempo, ele vai se transformar para o estado gasoso. O que vai acontecer? Vai acontecer a vaporização. E aqui eu quero abrir um parêntese gigantesco aqui com vocês, para falarmos sobre a vaporização. O nome correto a ser dado para a vaporização é evaporação. Por que, Highlander? Você está dizendo isso. Porque existem três formatos para a mudança do estado líquido para o gasoso. Nós temos a vaporização, que é um processo natural, é um processo mais lento, ok? Nós temos a ebulição, que é um processo onde a matéria recebe uma quantidade drástica de energia. e nós temos a calefação, que é um processo instantâneo. Quando há uma temperatura muito grande, muito alta, e aí a matéria muda instantaneamente para o estado líquido. Imagina que você esqueceu a panela lá no fogão e aí você pingou uma gota de água. Você viu ela lá, de uma vez, sumiu a gota de água. Então, aquilo ali é a calefação, ok? Então, sólido para líquido, fusão. Líquido para gasoso, vaporização. E quando eu tenho o sólido diretamente para o gasoso? Ô professor, isso é possível? Sim, você com certeza já viu aí na sua casa a sua mãe colocar aquelas pastilhas de naftalina. Como você acha que aquela naftalina desaparece? O bicho comeu? Não, ocorreu a sublimação. Então, quando a matéria sai do estado sólido e vai diretamente para o estado gasoso, como também é o caso do gelo seco, nós temos aí o gelo seco, a naftalina, em que ocorre o processo de sublimação. Da mesma forma, este mesmo nome é dado ao processo direto do estado gasoso ao estado sólido. Porém, alguns cientistas, alguns estudiosos, costumam dar o nome de resublimação. O que é resublimar? Ocorreu o sentido contrário da sublimação. Do estado gasoso para o estado líquido, nós temos a condensação e do estado líquido para o estado sólido, nós temos a solidificação. Estes são os processos de mudança do estado de estado da matéria. Beleza? Agora eu quero falar com você sobre dois importantes pontos, que é o TF e o TE. Você com certeza já ouviu falar disso alguma vez na sua vida. O TF é a temperatura que a gente chama de temperatura de fusão. Já o TE é a temperatura que a gente chama de temperatura de ebulição. Temperatura de fusão, ela está sempre entre a temperatura da matéria no estado sólido e a temperatura da matéria no estado líquido. Já a temperatura de ebulição é a temperatura onde a matéria começa a mudar do estado líquido para o estado gasoso. Então o que acontece? Ela é para mim uma referência, uma temperatura de referência. Se a minha matéria rompeu, superou a temperatura de fusão, o material vai passar para o estado líquido ou ele vai começar a se encontrar no estado líquido. Já na ebulição, quando rompemos esta temperatura, quer dizer que o meu material, que a minha matéria, está mudando ali para o estado gasoso. Então, quando você tem que fazer uma análise, igual nós tivemos na última prova, nós temos que fazer aí uma análise da temperatura temperatura de determinada substância com a sua fusão e a sua ebulição, é este caso aqui. Quer ver? Eu acho que já está no próximo slide. Olha só. Indique o estado de agregação das partículas de cada um dos materiais quando submetidos a uma temperatura de 25 graus Celsius. Então, eu tenho aqui oxigênio, amônia, metanol, acetona, mercúrio e alumínio. Cada um deles eu tenho a fusão, a sua temperatura de fusão, ou seja, a temperatura que ele muda do estado sólido para o estado líquido e nós temos a ebulição, ou seja, a temperatura que ele muda do estado líquido para o estado gasoso. Eu estou submetendo todas essas substâncias a uma temperatura de 25 graus Celsius. Como que eu descubro quais são os estados de agregação das partículas? Quais são os estados físicos finais depois de nós submetermos essas substâncias? Observando a temperatura que estou submetendo em relação à sua fusão e à sua ebulição. Vamos pegar aqui, por exemplo, o oxigênio. O oxigênio, ele funde, ele passa do sólido para o líquido a menos 218 e ele passa para o estado gasoso a menos 183. Aí vai a dica de concurseiro para concurseiro. Se o valor referência é menor que a fusão, estou no estado sólido. Se o valor referência está entre a fusão e a ebulição, estou no estado líquido. Se o valor referência está entre superior à ebulição, estou no estado gasoso. Então, vou escrever isso aqui. Eu tenho sólido que vem antes da fusão, eu tenho líquido que está entre a fusão e a ebulição e eu tenho gasoso que é maior que a ebulição. ok? Então, nós temos aqui o 25 é maior que o menos 218 é maior do que o menos 183. Então, o meu oxigênio está no estado gasoso. O 25 é maior que o menos 77 e é maior do que o menos 33. Então, ele está no estado gasoso também. O 25 é maior do que o menos 97 e menor que o 64. Então, o metanol está no estado líquido. Já a acetona, eu tenho que o 25 é maior que o menos 94 e menor do que o 56. Então, a acetona também está no estado líquido. Já o mercúrio, eu tenho que o menos 38, 25 é maior que ele e eu tenho 356. Então, o mercúrio também está no estado líquido. Já o alumínio, ele tem como fusão 660. Eu estou colocando só 25. Ixi, estou longe de atingir a fusão do alumínio. Então, o alumínio, ele se encontra no estado sólido. Só para lembrar a dica, temperatura de referência, temperatura de análise é menor do que a fusão, está no estado sólido. É maior do que a fusão, estou no estado líquido. É maior do que a ebulição, estou no estado gasoso. Ok? E se for igual, Highlander, o que vai acontecer? Vai acontecer situações iguais a esta aqui, que eu vou mostrar para vocês no nosso gráfico de mudança de estado. Vai acontecer que em algum instante, em algum momento da sua absorção ou liberação de energia, você terá temperatura constante. Esta temperatura aqui, por exemplo, é o que nós chamamos de temperatura de fusão. Esta temperatura aqui, por exemplo, é o que nós chamamos de temperatura de ebulição. Então, durante todo este intervalo de tempo, durante todo este momento, nós temos aqui o estado sólido mais o estado líquido ao mesmo tempo. Da mesma forma, que durante todo este momento aqui, nós temos o estado líquido mais o estado gasoso ao mesmo tempo. Então, é aquilo que eu mostrei para vocês. Antes da fusão, sólido. Depois da fusão, líquido. Depois da ebulição, gasoso. Mas, se eu tiver a temperatura igual, eu tenho os dois ao mesmo tempo. Eu tenho a temperatura igual à fusão, eu tenho sólido e líquido. Eu tenho a temperatura igual à ebulição, eu tenho líquido e gás. Olha aqui para vocês verem como é a mudança de estado da água, como fica o comportamento do gráfico da água. A água, ela funde, ela passa pela fusão a zero grau Celsius. Então, toda temperatura menor que zero grau Celsius, eu tenho o ponto de gelo, eu tenho a água no estado sólido. A partir do zero, eu começo a ter a água líquida, mas o tempo que a temperatura permanece ali no zero, enquanto eu ficar, o tempo que for que eu precisar ficar ali no zero grau, eu estou passando pela fusão. Da mesma forma, aqui eu estou passando pela ebulição. Então, aqui eu tenho sólido líquido, aqui eu tenho líquido e vapor, rompi, superei, passei a minha fusão, eu tenho ali o estado de gás. Ok? Então, esta é importante dica para a gente com relação aos estados físicos. Então, deixa eu voltar aqui. Antes da fusão, sólido. Entre a fusão e a ebulição, líquido. Depois da ebulição, gasoso. tudo isso é para a gente chegar nesse final aqui, nesse pontinho final aqui, onde a gente vai diferenciar os dois tipos de transformações da matéria. Que a matéria, ela pode passar por transformações químicas e transformações físicas, que são, que nós damos o nome de fenômenos. Os fenômenos químicos são aqueles que a matéria passa e forma novas substâncias. os fenômenos físicos são aqueles aonde eu não modifico a natureza. Eu não modifico o tipo de material. Olha aqui, a fruta apodrecida, então eu estou tendo uma substância diferente. Já quando você quebra o copo de vidro, o que que acontece? É o vidro normal, só que em outro formato. Então, se você modifica a estrutura, é fenômeno químico. Se não modifica, é fenômeno físico. Eu espero que você não erre mais isso em prova, porque isso aqui cai demais na conta. Eu queria ter mais uma hora aqui só para resolver o exercício disso com vocês, porque eu ia mostrar para vocês o quão importante é. Mas já está dando aqui o meu tempo, eu tenho que encerrar porque tem muitas aulas aqui para vocês, e eu aguardo vocês lá no nosso curso do Corpo de Bombeiros Militar. Um abraço, fique com Deus, e até a próxima dica aqui no canal do YouTube. Tchau!